Os poetas e os homens frequentadores do sarau, depois de recitarem suas poesias, vêm à frente e pedem perdão a todas elas, por séculos e mais séculos de opressão. A grande verdade é o seguinte, o mundo, o nosso mundo é machista, ele é machista por natureza. E sendo machista a mulher acaba tendo uma carga, um peso diferente do homem. Ela fica com ônus e muitas vezes o homem fica com bônus. Os homens têm mais visibilidade e têm que pedir perdão também pelos erros cometidos. Acho que o homem é mais, como mulher é muito emotivo, o homem age mais pela razão e às vezes esquece disso. E hoje é o dia de mostrar a emoção. Então só um avanço, mas ainda é pouco. Nós temos que mudar, na verdade também não é só a legislação, mas mudar a cultura, a cultura machista. É uma cultura que oprime a mulher, a cultura, principalmente aqui no Brasil. Hoje é quarta-feira, vou subindo a ladeira, venho passo a passo no suílio e no balanço, ritmo e no compasso. Eu ficava ali no deserto do lar, ali pilotava seu velho fogão. Aí você pede pra cantar, aí gente serve pra cumprir, amigo. Me pega um tempo, vem agora eu vou pensar, porque eu faço um e aqui é dentro. Quero ver quem vai passar, um conferir, um conferir, um conferir. Eu acho que hoje o ajoelhaço faz a gente refletir o que a gente pode fazer todos os dias frente a essa relação de violência. É o primeiro que a gente tem a consciência de que não é esse gesto que vai mudar o que as mulheres sofrem na quebrada, na comunidade. Mas é um começo. Muitas pessoas voltam no ano seguinte agradecendo, dando o seu depoimento que o marido mudou em casa, que o marido agora respeita mais ela. E a gente tá aprendendo na comunidade, aprendendo na quebrada, aprendendo com as mulheres, aprendendo com os nossos erros. Na verdade o que a gente tá pedindo é só pra reflexão. Vamos refletir. Vamos refletir na nossa sociedade. Sou de uma raça cuja herança foi roubada e que pra vencer a vida não precisou de trapaças. Sou filho da mãe áfrica. Eu acho que a periferia é outra pátria. É outra pátria. É nós por nós mesmos. É nós que temos que mostrar. É nós que temos que nos consumir. É nós que temos que nos ajudar, entendeu? Então eu acho que o ajoelhaço só vem acrescentar, entendeu? Na verdade de cada um, na vontade de ser diferente, de fazer diferente, de melhorar. Ajoelhado aqui estamos, maltratamos, mas hoje, mas hoje, mas hoje, ajoelhado aqui estamos, ajoelhado aqui estamos, humildemente, humildemente, ignorando, ignorando, perdão! PENGAU! 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 PENGAU!